É um momento de muita alegria, onde o governador Moisés, com um olhar sensível para a Indaial, para a nossa região e para o Médio Vale do Itajaí, anuncia o investimento desse porto. A ligação Indaial-Ascurra vai facilitar o trânsito de acesso à nossa região, sendo uma via paralela da BR-470. É um sonho antigo da nossa comunidade. Há anos, Indaial, Ascurra, a região pleiteiam essa obra. E agora, com o apoio do governador Moisés, do deputado Milton Alves e todos os secretários de governo, a gente consegue concretizar esse sonho para a nossa comunidade de Indaial e de toda a região. Agora, além dessa obra, que é importante para essas duas cidades, não somente toda a região, mas também tem uma outra questão muito importante para a região também, que é a manutenção dos leitos de UTI, que o senhor conta com a ajuda do governo do Estado para conseguir manter eles ativados. Com certeza, é um pleito também nosso aqui para que a gente transforme a UTI Covid, que é uma UTI provisória, em UTI definitiva. Estamos trabalhando fortemente nisso para que a gente possa aumentar o leito de atendimento aqui de toda a nossa região. O nosso pleito é para 10 leitos de UTI e a gente tem o compromisso do secretário de Saúde, André Mota, e também do governador do Estado para concretizar esse sonho da comunidade de Indaial, que vai servir Indaial e toda a nossa região. É um momento histórico para a escurra, receber esse recurso do governo do Estado, é perceber também a presença de Santa Catarina nos municípios, que é onde a vida das pessoas acontecem. É um convênio de 20 milhões de reais, que representa o orçamento de um ano inteiro da nossa prefeitura. Se nós retirássemos só a quantia que sobra para novos investimentos, que é cerca de 500 mil reais por ano, eu levaria pelo menos 40 anos para conseguir fazer uma obra desse tamanho, dessa magnitude. Então vai trazer mais desenvolvimento econômico e social para a nossa cidade, vai trazer desenvolvimento para o turismo, porque por ali passa o cicloturismo. A gente sabe hoje que o Vale Europeu é um dos destinos turísticos mais visitados do sul do Brasil. Então, sem dúvida alguma, é um momento único, histórico, é a maior obra da história de Ascurra, sendo viabilizada em parceria com o governo de Santa Catarina e a prefeitura de Indaial. Olha, prefeito, investimento é importante, mas sempre há pleitos, né? Tem algum outro pedido que o senhor aguarda do governo do estado, uma resposta? Qual o principal pleito, não somente também do governo do estado, mas do governo federal aqui para a cidade de Ascurra? Bom, nós temos várias pautas, pautas prioritárias que foram elencadas junto com a nossa comunidade, junto com o poder legislativo, né? Temos, por exemplo, a questão da subestação da Selesc, que é uma prioridade que nós temos para dar mais infraestrutura para as empresas, para que também outras empresas se interessem em se instalar no município de Ascurra. Temos a questão da educação hoje, uma conversa muito avançada com o governo de Santa Catarina sobre a municipalização das séries iniciais. Enfim, são vários e vários assuntos que a gente tem debatido em parceria com o governo e percebendo um governo sempre de portas abertas, né? Isso é o primeiro passo para que a gente possa buscar soluções em conjunto para garantir eficiência no serviço público oferecido ao cidadão.